Quero convidar você, vamos juntinho na TV? Ah, Cris, é aquele momento? Ah, Dona Maria, você sabe, já decorou esse programa de ponta a ponta. Pra quem tá chegando agora, não sabe, mas desde segunda-feira agora, nós estamos tendo uma cobertura da Assembleia, dessa reunião mundial da Igreja Adventista, você que tá chegando agora, né, da Conferência Geral. E é lá que acontecem as decisões a cada cinco anos, entre os membros e líderes. E aqui a gente tá sabendo em primeira mão. Então vamos fazer o seguinte? Pode rodar a vinheta. É informação aqui no nosso Entre Família, essa cobertura especial. Agora nós vamos diretamente pra Santo Luiz, nos Estados Unidos. A nossa repórter, diretora aqui do Revista Novo Tempo, está trazendo informações pra gente. Gabriela Frontini, mais uma vez, é uma honra poder ter essas informações em primeira mão aqui na nossa tarde, logo após também no Revista. Mas obrigado por você trazer um tempinho aqui pra nossa audiência. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Cris. É um prazer meu aqui estar no Entre Família pra compartilhar com vocês essas notícias importantes aqui dessa Assembleia Mundial da Conferência Geral em Santo Luiz, como você já mencionou aí. Hoje ainda é o terceiro dia do evento, teremos a semana toda pela frente pra manter você sempre bem atualizado, né? Ontem nós falamos, por exemplo, da votação do presidente da Conferência Geral, o pastor Ted Wilson. Falamos também sobre o Ayrton Keller pra Secretaria Executiva da Igreja a nível mundial e também do Paul Douglas para a tesouraria. E olha, Cris, ontem foram anunciadas as escolhas dos vice-presidentes. São sete no total, mas cinco já estavam ocupando essa função. Como, por exemplo, o argentino Guilhermo Biagi. Também temos representação feminina na vice-presidência da igreja. Antes, a doutora Ella Simons era a única mulher que ocupava o cargo, mas ela apresentou a sua aposentadoria, né? Falou que vai se aposentar. Mas outra mulher está vindo para ocupar o cargo dela, que é a Audrey Anderson, que é da Suécia e ela é uma pastora comissionada que já atuava como secretária executiva ali na divisão transeuropeia com sede no Reino Unido. Então, temos também representação feminina aqui na liderança mundial da igreja. Agora, tivemos as eleições de diretores aqui da Conferência Geral. Foram votados esses diretores e três brasileiros continuam no cargo. Williams Costa Jr. pra área da comunicação. Temos também o pastor Marcos Bonfim, continua responsável pela área de mordomia cristã. E o pastor Almir Marrone na área de publicações. Agora, vou deixar esse assunto de lado aqui um pouquinho sobre as nomeações, né? Dos cargos executivos da igreja pra falar sobre um assunto mais leve, um assunto que você vai gostar, viu, Cris? Você que gosta aí de ter uma saúde, porque um grupo diferente chegou aqui na Assembleia Geral de uma forma inusitada e também saudável. No início da pandemia de Covid-19, quando o nosso mundo estava confinado, o uso de máscaras era obrigatório e o distanciamento social também, dois homens ansiavam por uma oportunidade de fazer algo significativo com o seu tempo. Dr. Anthony Kent, secretário ministerial associado da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, e o Dr. Dorbien Bergland, diretor associado do Departamento de Saúde, se perguntaram o que poderiam fazer para abreviar a volta de Jesus. E foi através de uma ligação telefônica que nasceu o projeto Eu Vou Pedalar. Após meses de preparação, oração e treinamento físico extensivo, várias pessoas tiraram uma licença do seu trabalho para participar da jornada. Essa iniciativa é patrocinada e apoiada por várias organizações em todo o mundo. No entanto, os ciclistas forneceram hospedagem, alimentação e camisetas às suas custas. No domingo, dia 22 de maio, toda a equipe Eu Vou Pedalar partiu em uma jornada de mais de 2 mil quilômetros. Na viagem, eles procuraram compartilhar sobre Jesus com aqueles que encontraram ao longo do caminho. Eles chegaram à Conferência Geral em St. Louis, Missouri, às duas horas da tarde do domingo, dia 5 de junho, um dia antes do evento, e foram recebidos pelos líderes da igreja. Todos os dias, eles pedalaram cerca de 160 quilômetros e levaram publicações. Eles paravam apenas para comer, orar e dar as literaturas aos outros, e também tiveram uma pausa e descanso no sábado. Kent e Berglund têm a esperança que, através do projeto, outros adventistas fiquem motivados e entusiasmados com o evangelismo. O desejo deles é levar o maior número de pessoas a Jesus e ajudá-las a se prepararem para o seu retorno. Foi uma ótima jornada. Foi longa, mas, ao mesmo tempo, pareceu como se fosse curta. Nós começamos a jornada no domingo, duas semanas atrás, de Washington, D.C. Algumas vezes eu me senti que eu ia desistir. Às vezes parecia ser muito difícil. Mas, outras vezes, foram muito legais e muito prazerosas, como esse momento de hoje, com a nossa chegada aqui. O pastor Ted Wilson, presidente da Sede Mundial para os Adventistas, os recebeu e orou com eles, pedindo a bênção de Deus sobre esse ministério, que mistura missão com a prática de esporte, promovendo uma vida mais saudável. Olha aí, Cris. Eu quero saber, Cris, se você já está preparado para sair amanhã de bicicleta aí de Jacareí para vir pedalando até Santo Luís para chegar na próxima conferência que acontece daqui três anos aqui mesmo, viu? São quase 9 mil quilômetros. Topa o desafio, Cris? Olha, de começar a pedalar, talvez agora para ir para os Estados Unidos de Santo Luís. Mas é motivador saber que eles estavam pedalando 160 quilômetros, estão levando uma bandeira da saúde, essa bandeira que a gente leva da integralidade do ser. Mas, pelo menos, me motivou, nesse friozinho que bateu aqui em Jacareí, de começar os exercícios, porque vale a pena e essa bandeira tem que ser carregada. Gabi, gostei aí dessa notícia muito especial. Parabéns ao povo que está levantando essa bandeira mundialmente aí. Agora, você está se preparando, mas já tem alguém preparado, viu, Cris? O Chapolin, que eu sei que pedala, gosta desse lance de biker aí, pode vir pedalando. Você que é do Entre Família também conhece bem, que ele participa várias vezes aí na apresentação, né? Mas amanhã eu volto aqui no Entre Família com outras informações. E hoje à noite, no Revista Novo Tempo, como o Cris falou aí no início, às 18h45, tem outras informações sobre aqui a Assembleia Mundial. Volto com vocês aí no Brasil. Obrigado, Gabi. Um abraço para toda essa turma aí, né, que está, essa turma maravilhosa dos nossos parceiros. Chapolin está lá, o Brunão aqui do nosso jornalismo, são coordenadores, né? Uma equipe também da nossa Novo Tempo, da parte hispana, trazendo informações para todo mundo. E é uma benção, né, que Deus esteja na direção.